Você falou aqui do Neymar, aí todo mundo já lembra da Bruna Marquezine, a outra Bruna. Parece que a Bruna Marquezine foi vista com o famoso em clima de romance. A Bruna Marquezine, sabe com quem que ela foi vista? Num bar, no final de semana, lá no Rio de Janeiro? É o Johnny. Sabe com quem? Com o filho de um famoso, é o João Guilherme, filho do Leonardo. Eles foram ao bar juntos nesse final de semana. Lá no Rio de Janeiro. Uma funcionária desse bar foi a fofoqueira da história. Ela tirou fotos com eles e aí o bar foi lá e postou na rede social do bar que os dois estavam lá. Aí, dá uma olhada. Ela tirou foto com eles separadamente. São seus agentes infiltrados. É, mas eles dois estavam juntos lá. E aí tem um rumor aí, né? Rumores de um romance entre a Bruna Marquezine e o João Guilherme. Filho do Leonardo. Eles estão gravando uma série juntos. Né? Pode ser que seja aí apenas uma amizade colorida. Né? Ainda eles não assumiram nada. Ou então uma jogada pra divulgar o que eles estão gravando. Ai, Lombardi, eu pensei nisso. Como você lê meu pensamento, Lombi? Eu pensei nisso. Será que é uma jogada de marketing aí pra lançar a série? Mas aí que tá, né? Pode ser que os dois também estejam aproveitando aí. Ela não ficou lá com o menino lá do Cobra Kai, lá, o que ela foi fazer? É besouro verde ou é azul? É azul. É azul. Ela não foi fazer o besouro. Lanterna que é verde. Ah, entendi. Ela foi fazer o besouro com o menino, o filme besouro, e ficou... Aí fez uma ovelha. Ah, não pica. Vamos lá.